Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami Energetic Drink, Music Pro e do grupo de apoiadores André e Rogério. Essa batalha foi realizada com o apoio de Tsunami, o que vocês querem ver? Sangue! A Charlie vai te matando, que pena que esse cara não tem poesia, todo mundo aqui quer sangue, não quer gordura na academia, pelo amor de Deus. Olha só maluco, por isso perde logo em Breslin, bola, bola, bronquinha de neve. Esse é o campeão nacional, teu limite, fala que eu tenho gordura, que o tecido adiposo é pra eu ser muito escorragadinho no beat. Mano, pega a visão, você é gordo também, só que eu vou te falar, a diferença é que eu sou um gordo do RJ, que é um gordo paraíba e viado do Ceará. Olha quem é esse, ó, 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 ó. Como o Chacapô ficou dizendo para todo mundo que eu sou o viado do Ceará. Olha maluco, vamos denunciar, essa glória é do Madagascar, mas é tudo bem, é do Madagascar. Tudo que eu fico dizendo é porque felizmente você enrola, e porque você é gordo, só vive com medo, e por despeito aumentar e depois fazer espanhol. Ah, eu sou a glória do Madagascar, você não se remexe muito, nem se um guinache te rebocar. Esse aqui é o papo reto, meu mano, eu vi primeiro, você ganhou o nacional, mas tomou um toque no Rio de Janeiro. Eu me remexo muito, eu me remexo muito, improviso, olha as tetas dele brigando, geral, vou batalhar o vivo. E aí, como é que você sabe que Charlie vai notar? E aí, se ele meter, esse cara tá comprando naquela rima que não consegue nunca não dar. Só que você tá ligado, mano, que eu tô fechando com que luxo, parceiro, picantela na 1kg. Já gasta meu trade, olha lá o teu trade. Um jacaré tá montiscando o teu manilo. Esse aqui é o papo reto, você tá ligado que você é fraco. Você ganhou o nacional, ganhou 5 mil, só que do outro não tem 1% do meu paco. 1% do teu paco, 1% do teu paco. Fegue 5 mil, bota 10 minutos no teu cu, porque no teu cu agora já vai taco, taco. É isso aí, não que ele meca muito, certo? Por isso, como é que ele tem 1% do meu paco? É mesmo, Charlie, é mesmo, é mesmo. Teste pra mim, teste pra mim. Tem bótica? Tá aí, churro, vamos ver essa porra. Tudo bem, tudo bem, em angue. Olha como eu vou te atacar e no freestyle com certeza cheguei pra destaca. Essa blusa falsa aí, qual foi que o enrola? Jogador de basquete, dança no balé com minha bola. Ei, ei, tranquilo, quer gastar minha roupa salsa aqui no Rio de Janeiro? Decide, você é o pai ou é o teu filho do escudeiro? Esse é o papo reto, meu filho vai começar. Se limpa desse papo, não, eu procuro mal. Não é filho do escudeiro, não é estética. Mas tem o bumbum batendo, parece o Capão América. É que nem se é assim. Por isso, eu vou gostar que esse cara é muito ruim. Aí, meu mano, chama o Reboque. Fala de tribo, só que pra mim ganhar você tá loque. Esse que é o papo, mano, eu deixo na piota. O coco tá amassado com a martelada do topo. A martelada do topo. Acho que tô martelada, só esvelada de pó. Então, esse cara é desse jeito na quebrada. Mais longe, eu não sou tua namorada. Ah, mano, fala de droga, para de falar besteira. Você vai cair, pique em água da cachoeira. Esse que é o papo reto, meu mano. Falo pra ti, vai atacar o Yang e é melhor você desistir. E se tu cair de frente, a menor gerou a grita. Caindo de frente, pé, as tentas sustentam. Ei! E pra gente sair clareza, porque essa posteta parece perna de mesa. Foda-se, eu sou gordo, mas tenho ouro na pança. E se você que vem todo de preto, você é meu segurança. Esse meu papo reto, eu vou te falar. Tenta pra bote, pra você tentar trocar. Eu sou o segurança do cara em geral, apoia. Por favor, se afaste, não encoste, não mandure na lasanha. E se eu tô tudo dentro da batida, você já tá amassado com a liga do que é comer. Tranquilão, esse que é seu papo. Você manda o teu rap bom no freestyle e eu me destaco. Posso até comer, mas eu não vou ser leito. Depois de ganhar a batalha, eu lancho e fico satisfeito. Feito em dia!